E aí, manos, voltamos com o barco de volta. Ele tá inteiro de novo. Olha isso. Olha isso, se não é o melhor barco do mundo. Apareceu as madeiras do nada. A gente não entendeu nada, mas vamos continuar o plano então do barco. Eu tava com uma coceirinha aí, pessoal. Um lugar estranho do meu corpo. Quando eu loguei no servidor, apareceu de novo. Ah, Pedro, significa que você tem que vir aqui ajudar a gente a cortar madeiras. Ah, mano, tá sumindo de novo, gente. Tá sumindo de novo. Eu não queria falar nada não, tá? Puta que pariu. Bom, se ela aparecer lá, tá de boa. E se aparecer depois pra Toff de novo? Ih, carecas. Pode ser. Eu só acho que a gente vai ser atacado por carecas. Ah, não, eu vou ser currada de novo. Eu tô vendo as madeiras. Vocês não estão vendo elas? Não, é que eu coloquei... As novas não... Pô, os caras são idiotas. Eu vou até aqui sair correndo depois. Ah, que trouxa. Eu pulei e pisei na cabeça do maluco, velho. Bom, pera. Todo caso a gente danifica um pouco ele, ó. Um porco, danifica um porco. Danifica um porco. Como que danifica? E aí bota a seiva. Não, já danificou, já. Agora eu preciso de seiva. Será que danificou? Eu tenho seiva. Onde coloca o macaco? Aqui, ó. Falta uma só. Aqui onde eu tô, ó. Coloquei. Coloquei, ele bugou e a madeira não apareceu, não. Não apareceu? Mas será que não vai aparecer lá? Ah, deixa eu fazer um teste aqui. Pera aí. Ó, mas é engraçado porque eu pego também e elas não desaparecem, mano. Ó, esse aqui não tá como um só. Elas tão aí. Elas só não estão aparecendo, cara. Elas tão aí, é. Elas não estão atualizando. Tudo bem. Dane-se. Vamos pegar madeira. Vamos trabalhar. Vamos pegar madeira. Vamos... Vamos pegar uns pintos. Rola. Rolinha. Eu vou me atirar no meio do trabalho de lenhador aqui. Labuta. Mano, eu vou meter várias flechas no bagulho agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele é um inferno. Padeira. Patife finalmente abandonou o passatempo dele, que ia matar a gente com uma tora na cara. Graças a Deus, louvado senhor e senhor. Melhor hobby. Você derrubava as árvores em cima da nossa cabeça, mano. Ah, eu ainda tô tentando acertar, cara. Eu perdi as miras. Teria meus sentimentos. Vem cá, passarinho. Passarinho. Que som é esse? Esse é o som da minha katana na sua cabeça. Bonito, Tô. Que bonito. Cabeça. Ó, aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí, filho da puta. Ó, eu reconstruí os planos aqui pra gente pôr o suporta-tronco aqui, o guarda-pau. E é só a gente fazer agora. Tá cheio também. O nosso guarda-pau, também conhecido como o bumbum do Drizzy. Ah, agora foi, garoto. Tá destruindo nem o... Ó, já tem mais bastante árvore aqui. Onde você tá, macaco? Tô cortando a árvore aqui. Eu não sei se a câmera tava gravando, mas a gente conseguiu resolver os bugs do barco. Tá tudo bem de volta, viu, gente? Tá tudo bem outra vez. Ah, o passarinho parou. Sai! O passarinho veio bater na minha mão aqui, enquanto eu tava falando. Vamos voltar a pegar madeira, mas meia hora nessa bosta. Ele podia ter acabado ali, mas não. Foi isso, né? Mas o barco decidiu te fuder. Ó, o macaco tá bugado no barco, ele manda ele botando sozinho, velho. Eu? É? É, você tá voando, você tá voando. Você tá voando, mano. Você não é dica. Então, calma aí que tem umas tora voadoras aqui, indo na direção de vocês. Cadê? Não dá pra você ver? Vocês não tão me vendo aqui? Eu tô te vendo, mas você tá voando, parado num ponto só. Não, não, eu tô atrás do coelho aqui com umas tora. Solta elas. Tá muito bugado. Eita! Eita, as risquinhas ficam no barco, mano. As risquinhas ficam no barco. Oi, amiguinhos. Eu sou a tora feliz. Eu quero conversar com o bumbum de vocês. Agora você... Não, não, macaco. Você tá bugado no barco. Não, ele voltou já. Esse jogo, ele quer que eu grave. Ele quer que eu fique aqui até amanhã. Ele não quer acabar nada, né? Eu consegui colocar as madeiras lá no suporte, inclusive, no barco. Não, então. O esquema é ir pegando agora. Ah, tem um lago aqui perto, hein. Pô, tá cheio, mano. Tem que fazer o resto do suporte. Vou pegar o stick e fazer o suporte, velho. Ah, você tá me zoando que eu quebrei meu carrinho. Este som é o som da madeira. Que eu vou sentar no seu cu. Tem um monte de madeira aqui. Então traz uma madeira aí pra mim. Ih, fudeu. O barco ficou longeão. Aí, peguei. Não cabe mais madeira no barco, né? Ah, não cabe. Tô pegando stick. Ah, não cabe? Lotou? Não. Tô falando que tá meia hora aqui que lotou o bagulho. Porra, mano, faz. Você não te leva a sério. Vai tomar no seu cu. Eu só confirmei a informação. Puta que pariu. Mas tive que não... Eu não ouço mesmo, não. Ô, eu pedi comida aqui. Foi meia hora e essa porra sumiu. Não, não. Foi em 33 minutos só. Onde tem stick aí, querido? Vocês viram? Tô pegando aqui. Não, e mim não, filho da puta. Que mal. Tô garantindo nossa sobrevivência aqui, matando uma tartaruga. Ah, eu tô com carne aqui também. Ah, gravetinho, gravetinho, gravetinho. Ah. Aqui tem mais gravetos. Uh. Será que já dá? Eu... Peguei esses gravetinho ali já. Eu vou levando os troncos pra mais perto. Ó, amigo. Tô chegando com um presente aqui pra vocês. Tô namorado 200 anos fazendo sua voz, velho. Se o Pedro tiver trazendo um carrinho. Mano, eu acho que levando isso daí pra lá já vai ser rapidão. Não, pode vir. Só uma casinha por enquanto. Ai, cacete. Vem, trouxa. Olha aí o seu presentão, Pedro. Esse daí é o nosso pra você. Gente, tem três canibais aqui comigo. Need backup. Tem um aqui. Tô matando eles na flecha. Foi a pior ideia que eu já tive nesse jogo. Ô, trouxa. Matei um na flecha. Sou o Legolas, filho da puta. Pedro, traz. Matei mais um. Eita, maluco. Matei demais com as flechadas. Eu saí andando e o barco veio andando junto comigo. Pedro, você não bugou o barco, né? Vamos rezar. É sério? Vamos rezar. Espero que não. Eu estava andando só, normal. Empurre ele. Vamos empurrar ele. Entra aí, eu vou entrar aqui, vai. Pera aí, sou eu que tenho que remar, Pedro. Dá ré, dá ré. Clica com o botão esquerdo. Aí foi, foi, foi. Pera, agora deixa eu remar aqui pra acertar. Tá bom. Olha lá, olha lá, que bizarro. Eu vou andando e o barco vem junto. Pera, eu acho que eu entendi como buga. Não, é só você mesmo. Eita, porra. Não, não ando em cima do barco não, Pedro. Não terminou de fazer isso. Porra. Mano, na moral, velho, eu mato demais esses bichos. Sem dó. Falta um instick, velho. Estou chegando aí com 20. Pior que eu tinha um instick e eu não... Pô, pô. Eu coloquei no lugar errado. Onde que é esse, um instick? Aí. Aí, coloquei nesse. Ó, o outro aqui falta só 6. E o outro falta 25. Estou chegando com um carrinho pra gente construir o acampamento aqui. Cara, será que vale a pena? Ah, se a gente está planejando encher aquele bagulho de tronco ali. Eu voltei. Voltei, voltei tomando a porrada que me derrubou. Tá de novo, velho. Temos mais um acampamento aí. Cuidado, Pedro. Atrás de você. Nossa, nossa. Meu Deus do céu, velho. Morto, morto. Vinhata? Bora, geral, dormir ali. Bora, bora, bora. Caralho, eu não tenho um remédio, velho. Ué, está desabilitado o bagulho pra dormir? Ih. Aqui deu. Deu, deu? Aqui deu. Não, não dá não, Pedrinho. Não está não. É só pra mim que deu. Para salvar, pelo menos dá. É só quem construiu esse daí. E lá se foram 7 madeiras. E o barco está no quinto dos infernos. Olha o bicho aqui, ó. E tem um bicho, meu Deus do céu. Não deu tempo de dormir ainda. Boa, boa, boa. A gente vai ter que dar um jeito de empurrar esse barco aqui. Então, eu bugo o barco sempre que eu fico perto dele, macaco. Não, ô, Pedro. Vai pegando graveto e madeira. Eu vou pegando graveto também pra fazer o bagulho ali. Todo mundo tem comida aí pra assar? Eu acho que eu tenho aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho uns passarinhos aqui, carne de passarinhos. Uns passarinhos e tartaluga. É o que eu estou precisando também. Eu tenho carne podre. Acho que não serve. Mas tem um X-Nego aqui, mano. Tem X-Nego até doidado aqui. Mas X-Nego não é para vida. Pera. Se ele não tiver queimado, recupera. Tá, eu aprendi a jogar o barco pra costa aí. Estou chegando. O Pedro botando as mãos aqui, velho. Porra, Pedro. Oi. Mão não, velho. Que mão, velho. Os braços aí, ó. Eu não botei nada, velho. Botou o X-Nego pra... O X-Nego passar aí, velho. Não dá mais. Passa as coisas aí, não, velho. Quem está gastando a porra das folhas aí, caralho? Ah, comi X-Nego. Ah, vai se foder. Ah, vai tomar no cu. Ah, mano. Olha só os bração gordo. Meu Deus. Daqui comi até McDonald's pelo tamanho da gordura. Puta que pariu, mano. Eu vou morrer afogado e não vou conseguir empurrar esse barco aí. Puta que pariu, mano. Aí, aí. Subi, subi no barco. Subi no barco. Nossa, é comida infinita aqui? Meu Deus. É porque ela está bugada. Aí ela não vai recuperar nada mesmo. Bom, tem bastante comida mesmo. Deixa eu colocar aqui minha aguinha para tomar uma coisa aqui. Aí, ó. O barco está na costa de novo. Vê se está bom aí, queridos. Ô, caralho. Pronto. Estou super tranquilo. Agora eu vou pôr a madeira no barco. Ô, precisa de graveto, mano. Eu estou pegando as madeiras. Alguém tinha... Pegando graveto. Vocês estão me vendo bugado ainda? Não. Está normal agora. Tá. Você que está fervendo essa água aí ou não, Fax? Estou eu. Ah, porra. Você já usou o cantinho já? Pedro, atrás aqui, ó. Estou bem com o que. Nossa, o que tem de cadáver aqui, maluco. Ai. Ô, apareceu para dormir aqui para mim, hein? Apareceu? Então vamos. Bora, 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 bora. Dois de cinco, três de cinco, quatro de cinco, cinco de cinco. Pronto. Pronto. Ah, moleque. Já vou até salvar aqui, hein? Também vou. Mas eu ainda acho que a gente vir lá zerar o jogo. Mas vamos aí. Cadê o Drizzy? Não tem que esperar o Drizzy? Tem. O problema é o Drizzy só. Mas a gente veio começar a antecipar as paradas. Mas é bom ter... Posso terminar meu vídeo lá naquele bug? Não, é bom ter isso aqui adiantado, mano. Ah, mano. Empurrei um barco, sério? Quem está aí pilotando? Pedrinho, traz ele para trás aqui. Eu vou tentar só dar a volta porque... Dá para subir, ó. Dá para subir. Então, gira, gira, ajeita vocês dois e traz ele para cá. É um novato que você ativou o snorkel dele. Toda vez eu vou clicar na katana e eu clico na sua merda. Boa. Vai. Puxa ainda mais. Vem, vem, vem. Vai reto os dois. Vai, 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 vai reto os dois. Isso, isso. Boa, 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 boa. Puta, que print screen bonito, minha nossa senhora. Oh, consegui subir também. Show. Eu subi aqui também. Agora a gente atolou o barco. Eu subi aqui. Boa, galera. Tem que colocar 30 madeiras agora. Vamos buscar os troncos? Sai corvo. Ah, garoto, me dá essa pena. Bora. Então, coloca... Quantos madeiras precisa aqui nessa porra? Quantos lotaram já do bagulho? Lotou... Dos pequenos. Um, dois, três, quatro, quatro, quatro pequenos e um grande e meio. Um grande e meio dá 30, quatro pequenos dá 30, tem 70 madeiras aqui. Beleza, buguei. Cadê o carrinho? Alguém tá o carrinho aí? Não, ainda não morri. Ah, o coelho levou, beleza. Eu? É, só que eu tô bugado. Peraí que eu tenho aí, tenho aí, coelho. Calma aí. Tô chegando aí. Putz, tô com fome, véi. Pelo, eu tô vindo pescar aqui, véi. Torre. Ué, cadê o coelho? Ah, não. Eu tava indo aí em direção, mas não faz. Peraí, coelho. Tô só matando o cara aqui. Tô procurando peixe, mano. Filho dele no seu cu, véi. Fala aí com nós. Opa, o coelho caiu do lado, deu uns gravetinhos aqui. Já vou pegar aqui agora, mano. Tem peixe no sábado, não? Quantos gravetos que tava faltando aí? Vocês viram lá no bar? Era seis. Era seis no suporte. Ah, eu vou lotar de qualquer jeito, essa porra. Nossa, tá todo sujo. Tem que fazer umas outras paradas ali também. Meu, bom balança. Pra esquerda, pra direita. Tô com fome e sede. Ah, pinto. É dormir que foge isso. Não é? A gente devia ter dormido depois de comer. Antes de comer. O lago tá cheio de malo no fundo, véi. Não, eu tenho muita carne aqui, véi. Não queria comer. Amor. Ó, leva o carrinho aí, pai, Tiff. Já lotou. Eu vou levar isso. Eu vou levar isso. Nossa, tem muita mala no fundo aqui, véi. De galho em beck, bi bi, vai passando meu carrinho. Quero cozinhar no galho em beck. Bim, 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 bim. Ó, esse lago não tem peixe. Caralho, esse é nome de filme brasileiro, né não? Esse lago não tem peixe. Ó, chegou comigo. Ó, chegou. Já voltou. Eles estão batendo no barco. Eles estão batendo no barco. Eu caí, eu caí. Eu caí. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Alguém ajuda aqui, senão eu não consigo levantar o patof. Eu morri de vez, véi. Levantei, levantei, levantei. Eu morri, eu morri. Eu tô lá no avião, véi. Eu tô lá no avião. Renasci. Peraí, eu vou voltar. Mas você chegou a ouvir o barulhinho quando eu te... Eu não salvei. Ó, os caras estão... Carregando o alto, véi. Ô, rapatof, juvenil, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô aqui, pessoal, tô vivão. Cá, 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 cá. Cá, 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 cá. Carregando o carro vai cair daqui. Ah, mano, as toras só aparecem quando você lota o holder. Eu lotei o último dos pequenos ali e ela apareceu. Cá, 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 cá. O patife voltou. E voltou bolado. É só concluir, é só terminar de lotar o bagulho de armazenar madeira que ele aparece. Traz-me pra esse carrinho aqui porque aí tem muita árvore caída aqui. Tô indo aí, tô indo aí. Vamos lá. Você vai, macaco? Pode deixar, pode deixar. Eu vou preparar um churrasquinho aqui que eu tô morrendo de fome. Bora. Eu agradeço. Se alguém puder fazer um chisnego aí pra mim, eu também... Ó, eu tô colocando carne boa aqui, não tô colocando chisnego não. Coloquei bife, coloquei passarinho. Ó, achei uma maminha aqui, mano. Chisnego vira ovo. Como é que é a armor mesmo? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Opa, seis e três cloth, né? Não. É isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Caraca, meu... Ah, eu tô apanhando aqui, gente, socorro! Filho da punta, filho da punta, filho da punta. Que raiva, véi. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Vou jogar na água, coisa diferente. Pronto, tô curadão aqui, show. Tô curadão. Não, não faz, jogou na água. Quer ver? Eu tô curadão. Tem que fazer osso, véi. Tem que fazer bocadinho pra calentar osso, véi? Então, não precisa, mano. Só acumula as armor aí, se cada um carregar um set. Pois dá pra fazer? Dá, ué. É um, dois, três, quatro, cinco, seis bones e um, dois, três cloths. Dá licença um minutinho, o monstro chegou a entrega da Leloy Merlin aqui. Leloy, Leloy. A Leloy, Leloy Merlin. Ô, gente, tem muita comida na churrasqueira. Quem tá com fome, vem aqui, senão vai queimar essa porra. Eu tô, peraí, deixa eu só colocar a primeira remessa aqui. Primeiro trabalho, né, patrão? Não, pode ir lá, pode ir lá, eu termino aqui. Vai lá, deixa eu queimar, não. Aproveita ela lá. Ai, gente, bugou, 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 bugou. Cadê o fogueirão? Gente, vocês não sabem a sorte que eu tô. Por que aconteceu, querido? Eu achei um restinho de coca e uma balalaica no finzinho. Eita, agora sim. E chegou a minha janta. Armou, agora chegou a janta com bebida. Puta, bebê e comer, você tá maluco. Só por Deus, irmão. Bem-vindo aos 22 anos, Patife. Nossa, parece que foi ontem. São tudo novo. Nem curti. Pode ser lá, aqui tem uma porrada de madeira. Pô, tudo novo não, eu sou um velhaço, show. Caraca, mano, a teta branca aqui. 37. 30 e todos. O Muca tem 35 e vai mais na balada do que eu em uma semana do que eu fui na minha vida. É que se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Amanhã velho será, velho será, velho será. Ao menos que o coração... Que coração gostaria do meu poder do barco, velho. A juventude. Que do Muca nunca morrerá. Nunca morrerá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, balalaica com coca me lembra a juventude, cara. Acho que você volta uns dois anos na vida. Eita, toalho. E também perde uns dois. Eu achei que era o Nofaxo aqui, aí eu fui ver, na verdade, é um negão e o Nofaxo está batendo nele. Eita. Esse é o plot, galera, do dia. Esse é o plot. Macaco, pode vir pegar madeira, aqui tem muita madeira. Nossa, mano, então eu vou demorar. Não, é que eu tô descarregando o carrinho e já tô colocando dentro do barco já o bagulho. Ah, caralho, aí ó, já tô com full set. Hoje de tarde eu gravei em uma hora, aí eu catei e falei, pô, ficou legal, mas não dá um vídeo. Mano, bugou muito, bugou muito, Pedro. Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, velho. Bugou tanto que a tartaruga que tava matando sumiu por culpa do Pedro. Por culpa do Pedro. Eu tô a 10 metros de distância. Eita aí eu falo, foda-se, já tá tudo bugando, vou sumir também, pau no meu corpo. Caguei pra você isso disso. Foda-se você, né? Uou. Cara, eu tô sem comer nada o dia inteiro e até esse calor. Daí, tipo, eu tô meio desidratado. Tá subindo muito rápido a bebida, mano. Puta, a diarreia vai ser show também. Vai ficar, olha, combo. Vai ser o turno, velho. E aí, mano, vocês querem já construir mais estrutura de tronco aqui ou não? Ah, você que sabe, mano. Já acabou o espaço? Não, eu não sei de quanto vocês precisam, esse é o ponto. Mano, eu dei a ideia da casa na praia, o macaco falou que era legal, só que a série é de vocês. Vocês que sabem o que faz. Mas vamos aí, mano, por mim. Eu só quero zoigra. Olha, a gente tem um barco e madeira. Vamos fazer. Tem nada, eu não fico. Vamos enfiar tudo no cu essa merda. A gente pode enfiar no cu, a gente pode pôr fogo, a gente pode construir os bagulho. Eu tenho. Nossa. Gente, vocês querem muito puto se eu jogasse umas duas bombas aí. Eu ia. Eu ia ficar bem chateado. Eu não sei. Eu ia rir. Mano, não, é sério? É sério que o barco tombou? É sério? Meu Deus. Eu capotei o barco. Alguém filmou isso? Eu filmei, eu filmei o barco voando aqui. Mano, mano, me explica uma coisa. O que foi? O que aconteceu? Pati, porra, não acredito. Eu não tô entendendo. Eu tava falando de tacar TNT. Eu tava falando de tacar TNT. Não sei se ele faz isso, irmão. Calma, dá pra desbugar. É fácil. E olha lá, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro. Vai, Pedro, vai, Pedro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Vira da casa própria. Vira da casa. Calma, e bora, irmão. Vai virar de novo, vai virar de novo. Vai virar de novo. Vira, vira. Virou. Parou. Caralho, meu mocinho. Era um mocinho. Vira, vira. Calma, vai. Meu Deus. Tá passando. Vira ele. A gente tá voando. Não, não, não. Não tem outra coisa. Rapaz, depois não me agradeçam lá. Falta aí, ó. Na descrição do vídeo. Eu tô bebendo, velho. Caralho, velho. Que bota de saca, velho. Puta que pariu, mano. Se nenhum de vocês gravou isso, eu rompei terra no meu quintal agora, velho. Meu Deus do céu, o que que foi isso, mano? Minha barriga. O pior é que eu tava ali na escadinha pra tentar fazer um peso pra ele cair quando ele virasse. Nossa, meu Deus do céu. Ela ficou fugada, ela ficou girando meia hora. Ele parou na quina. Ele parou na quina e começou a rodar, que eu amei blazer. Mano. E eu olhava, tá ligado? Eu vi o bem e o mal alternando, tá ligado? Quando ele ficava de ponta cabeça, eu falava, mano, eu e o coelho fomos currados por seis horas pra construir essa porra. Aí ele virava de novo, eu falava, caralho, Jesus, amor, meu Deus do céu. Aí ele virava de novo, eu falava, filha da puta. Eu tô um mix de emoções. Ô, Magi, me manda esse arquivo hoje, mano. Me manda essa merda hoje, eu quero ver a sua visão dessa porra. Eu acabei de comer, gente, não vai comigo. Meu Deus do céu. Eu tô uma mistura de emoções aqui, mano. Sério. Ai, caralho, velho. Mano, tá todo mundo tão embriagado de dar risada que ninguém consegue. Porque se todo mundo foi matar a mesma tartaruga e matou ela o mesmo tempo. É, ela é minha, tu, velho. A cabeça do bicho. Ah, você conhece ela. Ela é a nossa amiguinha. Nossa, mano. Deixa ela aqui. Nossa, doou a barriga. Ficou fácil e mal aqui. Meu Deus. Ficou piripaque. Pô, essa sensibilizada aqui é igual a série. Não, na moral, quer saber? Nossa, velho. Foda-se, eu tô com preguiça de fazer essa série. É o seguinte, se vocês querem ver isso, mais coisas sobre essa série, vocês vão clicar no link da descrição que tá a série do Patifio e o Drizzy. Quem mais tá gravando aqui? O Lofato, se eu sei que... Não é só nós, é só o Drizzy. Não, eu parei, já. É o Patifio e o Drizzy. É o Patifio e o Drizzy. Vai tá o link deles aí na descrição, vocês podem clicar, é nóis. Eu também tô indo nessa. E eu vou parando o meu vídeo por aqui. Você não vai conseguir o final.